que é um dos nossos patrocinadores, o terapeuta Sandro Barros faz um trabalho fantástico, além de terapêutico, de acompanhante terapêutico, que é um trabalho que poucos fazem com competência, porque o trabalho de acompanhante terapêutico é um trabalho muito difícil, que é você acompanhar alguém que está prestes a ser internado e não quer ser internado, a família não quer, então faz um acompanhamento ali durante 12 horas por dia, pega o cara em casa, anda com o cara, vai com o cara para a faculdade, vai para todos os lugares, vai para o cara para o trabalho, tudo para ver se consegue evitar a internação, ou um pós-tratamento, pós-tratamento após o dependente químico sair de uma clínica ou de uma comunidade terapêutica, a família conta esse acompanhante terapêutico para ficar ali 12 horas por dia até a pessoa se firmar, fazendo terapia, e o Sandrinho também, o Sandro Barros, terapeuta, ele faz um trabalho de terapia com as pessoas via internet, que tem muitas pessoas que precisam, o Sandro não trabalha só com dependentes químicos, mais pessoas que tem problema de depressão, né amor, de síndrome de pânico, todos esses tipos de tratamento que mexem com a saúde mental, o nosso terapeuta Sandro Barros, um dos nossos patrocinadores, realiza com muita competência, você tá aí o zap do terapeuta Sandro Barros, 21 98 188 6011, 21 98 188 6011, tá o IG do Sandrinho, arroba terapeuta Sandro Barros, saúde mental é com esse cara aí mesmo.